Queridos amigos e irmãos, O Evangelho deste quarto domingo da Páscoa apresenta Jesus Cristo como o pastor, cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes, onde a vida é em plenitude, ao contrário dos falsos pastores, cujo objetivo é só aproveitar-se do rebanho em benefício próprio. Jesus vai cumprir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade e a liberdade das ovelhas. O texto do Evangelho deste domingo está dividido em duas partes ou em duas parábolas. Na primeira parábola, Jesus apresenta-se preferencialmente como o pastor, cuja ação se contrapõe a esses dirigentes judeus que se arrogam o direito de pastorear o rebanho do povo de Deus, mas sem serem pastores. Jesus não usa meias palavras. Os dirigentes judeus são ladrões e bandidos que se servem das suas prerrogativas para explorar o povo e usam a violência para o manter sob sua escravidão. Aproximam-se do povo de Deus de forma abusiva e legítima, porque Deus não lhes confiou essa missão. Não entram pela porta. Foram eles que a usurparam. O seu objetivo não é o bem das ovelhas, mas o seu próprio interesse. Ao contrário, Jesus é o pastor que entra pela porta. Ele tem o mandato de Deus e a sua missão foi-lhe confiada pelo Pai. Ao apresentar-se como aquele que entra pela porta com a autoridade legítima, Jesus declara-se implicitamente o Messias, enviado por Deus para conduzir o seu povo e para o guiar para as pastagens onde a vida é em plenitude. Ele entra no regio das ovelhas para cuidar delas, não para as explorar. A sua missão é libertá-las das trevas em que os dirigentes as trazem e conduzi-las ao encontro da luz libertadora. E como é que Jesus exercerá a sua missão de pastor? Em primeiro lugar, chama-as pelo seu nome, porque conhece cada uma e com cada uma quer ter uma relação pessoal de amor, de proximidade, de comunhão. Para Jesus não há massas, mas pessoas concretas com a sua identidade própria, com a sua riqueza, com a sua dignidade. Não obrigará ninguém a responder-lhe, mas os que responderem ao seu chamado farão parte do seu rebanho. A esse Jesus conduzi-lo-á para fora. Depois o pastor caminhará diante das ovelhas e estas segui-lo-ão. Ele irá indicar-lhes o caminho, pois ele próprio é o caminho que leva a vida plena. As ovelhas seguem-no. Aqui, seguir, traduz a atitude do discípulo, convidado a seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida, a fazer dele a sua referência fundamental, a aderir a ele de todo o coração. As ovelhas escutam a sua voz, porque sabem que só a voz de Jesus as conduz com segurança ao encontro da vida definitiva. E na segunda parábola, Jesus apresenta-se como a porta. O que é que ele quer traduzir com esta imagem? Significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver o mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus. e significa também que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver os mesmos sentimentos, a mesma atitude de Jesus, que não é há de explorar as ovelhas, mas há de dar-lhes a vida. Jesus fala, diz que é necessário passar pela porta. significa que devemos aderir a ele, que devemos segui-lo, que devemos acolher as suas propostas. As ovelhas que passam pela porta, que é Jesus, isto é, as ovelhas que aderem a ele, podem passar para a terra da liberdade, onde não mandam os dirigentes que exploram e roubam, onde encontrarão pastos, encontrarão vida em plenitude. E o texto exatamente termina com a reafirmação do contraste entre Jesus e os dirigentes. Os líderes religiosos judaicos utilizam o rebanho para satisfazer seus próprios interesses egoístas, despojam e exploram o povo. Mas Jesus só procura que o rebanho encontre a vida em plenitude. Ao propor-nos a figura bíblica do bom pastor, o Evangelho nos convida a refletir sobre o serviço da autoridade. Propõe como modelo de presidência ou de pastor uma figura que oferece a vida, que serve, que respeita a liberdade das pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratuitamente. Para nós cristãos, o pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho de Deus das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade da morte para a vida. O nosso pastor é de fato Cristo ou temos outros pastores? Outros pastores que nos arrastam e que são as referências fundamentais ao volta das quais construímos a nossa existência. O que é que nos conduz e condiciona as nossas opções? é Cristo ou é a voz da política do socialmente correto? A voz da opinião pública? A voz do partido? A voz do comodismo e da instalação? A voz do preservar os nossos esquemas egoístas e os nossos privilégios? A voz do êxito e do triunfo a qualquer custo? É a voz do herói que aparece lá na novela? A voz do programa de maior audiência? É o que é que afinal nós escutamos? A que nós seguimos? Jesus Cristo nos dirige um convite a deixar a escuridão mas não força ninguém a segui-lo. Respeita absolutamente a liberdade de cada um. e nós que recebemos de Deus a missão de presidir a um grupo de animar uma comunidade é será que exercemos a nossa missão no respeito absoluto das pessoas? Pela sua dignidade pela sua individualidade? As ovelhas do rebanho de Jesus têm de escutar a voz do pastor e de segui-lo. Isso significa concretamente tornar-se discípulo aderir a Jesus percorrer o mesmo caminho que ele percorreu na entrega total ao projeto de Deus e na doação total aos irmãos. Nós nos atrevemos a seguir o nosso pastor no caminho exigente do dom da vida ou estamos convencidos que esse caminho não leva onde nós pretendemos? a igreja se enriquece com uma variedade de estados de vida a vida consagrada na vida religiosa ou no instituto secular a vida conjugal e o celibato todos somos chamados a tornarmos-nos em cada dia um pouco mais santos esta é a nossa vocação uma vocação comum a todos a igreja cumpre a sua missão graças àqueles que asseguram um serviço a o ministério ordenado isto é os padres e os diáconos e a ser o serviço do anúncio da boa nova para lá de todas as fronteiras trabalho missionário e todos os serviços prestados pelos leigos na catequese na liturgia na ação caritativa mas sobretudo na vida cotidiana nem todos somos chamados a ser padres diáconos ou missionários mas somos todos chamados a servir no mundo e na igreja somos chamados a ser santos que cada um saiba descobrir a sua vocação e responder plenamente ao chamado do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.